Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de ponto de tricô, muito fácil de fazer, que fica um relevo na frente da nossa peça, que deixa ainda mais bonito o nosso trabalho. É um ponto bem simples de fazer, até você que é iniciante, vai conseguir fazer esse ponto. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Esse ponto que nós vamos trabalhar hoje, ele é múltiplo de três mais dois, ou seja, nós vamos fazer de três em três pontos na agulha, até atingir o tamanho da nossa peça. No final, adicionamos mais dois pontos, que são os pontos de borda. Então, para fazer essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo 17 pontos. Depois de colocar todos os pontos na agulha, eu amarrei aqui os dois fios, tá? Pra não desmanchar o nosso trabalho. Agora, inicialmente, antes de nós começarmos a fazer o nosso ponto, eu vou trabalhar uma barra, tá? Pra deixar aqui uma parte inicial para o nosso ponto, tá? Uma base para o nosso ponto. Então, eu vou tirar o primeiro ponto sem trabalhar, para formar aquela barra lateral, que dá um acabamento mais bonito ao nosso trabalho. Próximo ponto, vou trabalhar em ponto meia, e o próximo em ponto tricô. Então, vamos intercalar os dois pontos, fazendo aqui a barra um por um. Finalizamos a primeira carreira da nossa barra. Vamos virar o trabalho, e vamos voltar trabalhando a mesma coisa, como o ponto se apresenta. Tiramos o primeiro dele sem trabalhar. O próximo está se apresentando em ponto tricô, então, nós trabalhamos em ponto tricô. O próximo se apresenta em ponto meia, então, trabalhamos em ponto meia. E assim, vamos seguir fazendo por mais algumas carreiras aqui, e eu já volto com vocês. Fiz aqui, então, quatro carreiras da nossa barra inicial. Vocês podem fazer quantas carreiras vocês desejarem nessa parte, ou então, não precisa fazer a barra, tá? Inicial, vocês podem começar direto já com o ponto, tá? Eu gosto sempre de fazer uma barra pra dar um destaque ainda maior ao nosso ponto. Então, agora, nós vamos começar a primeira carreira do nosso ponto. Vamos tirar o primeiro deles sem trabalhar, e todos os outros pontos nós vamos fazer em ponto meia. A segunda carreira. nós vamos tirar o primeiro ponto e trabalhar todos os outros em ponto tricô. Na terceira carreira, nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer, e agora, nós vamos trabalhar três pontos em ponto meia. Ficando com o ponto de borda que nós tiramos sem trabalhar, e três pontos em ponto meia. Agora, depois desse terceiro ponto que nós temos nessa outra agulha, nós vamos colocar a nossa agulha nesse espaço. Vamos trazer uma laçada. Vamos colocar essa laçada na agulha, e vamos trabalhar nela ponto meia. Dessa forma. E agora, trabalhamos ponto meia nos outros três pontos. Ficando assim o início da nossa carreira. Agora, esse ponto aqui que nós fizemos essa laçada, nós vamos pegar ele, e passar por cima desses outros três pontos. Ficando esse relevo aqui na frente do nosso trabalho. Agora, vamos fazer três pontos em ponto meia. Depois desse terceiro ponto dessa outra agulha, colocamos a agulha, trazemos aqui uma laçada. Colocamos na agulha, e trabalhamos aqui o ponto meia. E agora, fazemos os outros três pontos também em ponto meia. Esse ponto aqui que nós fizemos a laçada, nós vamos passar por cima desses outros três pontos, tá? Ajustando aqui, ficamos com esse desenho. Agora, nós vamos trabalhar os três pontos em ponto meia. E o último ponto, que é o ponto de borda, também vamos fazer em ponto meia, tá? Então, assim, vai ser a repetição desta carreira. Sempre vamos dar um intervalo de três pontos, depois fazemos o trabalhado nos outros três pontos, tá? Finalizamos a carreira com quatro pontos, exatamente como nós iniciamos ela. Agora, a próxima carreira, que é a quarta carreira do nosso trabalho, nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar, e vamos fazer ponto tricô em todos os pontos que nós temos na agulha. A quinta carreira, nós vamos trabalhar como o ponto se apresenta, tirando o primeiro deles sem trabalhar, e todos os outros, nós vamos fazer em ponto meia. Agora, na sexta carreira, nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar, e fazer todos os pontos em ponto tricô. Do lado direito, a nossa peça está se apresentando assim. Agora, nós vamos inverter a posição desse desenho aqui, tá? Então, na sétima carreira do nosso trabalho, nós vamos fazer essa inversão. Então, tiramos o primeiro ponto sem trabalhar, depois desse terceiro ponto que temos nessa agulha, trazemos a laçada, colocamos na agulha, e trabalhamos ponto meia. Fazemos aqui os três pontos em ponto meia. Pegamos esse ponto da laçada, esse que está na agulha, e passamos por cima desses três pontos. Agora, vamos fazer três pontos em ponto meia. E vamos repetir o trabalhado. Depois desse terceiro ponto, trazemos a laçada, e trabalhamos todos esses pontos aqui em ponto meia. Pegamos esse ponto, passamos por cima desses três pontos. Fazemos os próximos três pontos em ponto meia. E agora, o último trabalhado, vamos fazer aqui, deixando apenas o último ponto aqui sem trabalhar nessa parte. Puxamos esse ponto por cima dos outros, e finalizamos a carreira fazendo o último ponto em ponto meia. A oitava carreira, nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar, e trabalhar todos os pontos em ponto tricô. A carreira de número nove, nós vamos tirar o primeiro ponto, e trabalhar todos os outros em ponto meia. A carreira de número dez, nós vamos trabalhar toda ela em ponto tricô. A partir daqui, quando finalizamos a carreira de número dez, né, que são as dez primeiras carreiras do nosso ponto, nós vamos começar a repetir a partir da carreira de número três, tá? Onde nós fizemos esse trabalhado aqui. Então, para repetir, nós vamos tirar o primeiro ponto, fazemos três pontos em ponto meia. Depois desse terceiro ponto, nós trazemos a laçada, colocamos na agulha, e fazemos ponto meia. Trabalhamos os três pontos em ponto meia. E agora, vamos fazer esse ponto aqui por cima dos outros três. Trabalhamos os três pontos em ponto meia, que são os pontos de intervalo, e agora, vamos repetir aquele trabalhado. Nós finalizamos a carreira com os quatro pontos em ponto meia. Reparem, que nós repetimos exatamente o que nós fizemos aqui. Agora, nós vamos fazer três carreiras, como o ponto se apresenta. Lado avesso, nós trabalhamos em ponto tricô. Lado direito em ponto meia, depois, mais uma carreira em ponto tricô. E então, vamos repetir esta carreira aqui. Então, sempre vamos fazer três carreiras aqui de intervalo, seguindo como o ponto se apresenta. Depois, nós mudamos novamente a posição desse trabalhado, tá? E depois, nós repetimos o que fizemos nesta carreira aqui. Dessa forma, vamos repetindo as carreiras, né? Sempre intercalando aqui a posição dos nossos pontos, até atingir o tamanho da nossa peça. Nessa amostra um pouco maior, que eu fiz aqui com outra cor, pra vocês verem também, né? Dessa forma aqui, o nosso ponto, ele se apresenta assim. Fica com esse desenho na parte da frente. Ficamos com esse desenho muito bonito. Fica bem delicado. Podemos utilizar em roupinhas de bebê também. Podemos fazer mantas, casacos, blusas, cachecóis, enfim. Podemos criar muitas peças bonitas com esse ponto. E do lado avesso, ele se apresenta assim, com esse desenho. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.